e bem pessoal vamos de btc agora 11 horas e 36 minutos aqui na espanha no Brasil 6 e 36 da manhã como nós já havíamos reportado aqui no canal o essa tromba de elefante esse morobuzú aqui no semanal já fez a máxima em 59.998 lembrando que a principal característica de um morobuzú de uma tromba de elefante que são esses candles com corpos reais mais extensos é que eles nunca vem sozinhos olha que um morobuzú de venda como ele vem com os irmãozinhos os de compra vem com os irmãozinhos e aqui os são os irmãozinhos que vão levar btc para faixa de 65 mil talvez até 67 para formar onda quatro de refugio e depois uma onda cinco então na contagem de Elliot a gente vai ter feito uma onda uma onda dois uma onda três quatro e cinco lembrando que a onda um impulsiva a três impulsiva EA cinco guardam proporcionalidades entre elas agora vamos para o diário que é a nossa referência para poder fazer análise ó essa turbulência toda aqui foi causada por esse cb aqui ó essa série de suportes e resistências que ficou na memória do mercado que foi à beira do abismo mercado tem memória e tendência e agora nesse momento a gente está superando é bem provável que a btc dê mais uma lateralizada zinha na madrugada de ontem para hoje a btc bateu 59998 quase beijou 60 mil mas o fato é que agora ela vai seguir beijando aqui a aresta superior dessa canaleta virtual de alta pra se desdobrar o rumo a região do all time high dela em 64 mil oitocentos e 854 tá pessoal e nessa nessa lateralização que a btc vai sofrer agora justamente por causa desse cúmulo os livros aqui desse cbzão aqui que foi a beira do abismo impôs uma certa turbulência lá atrás e em razão da memória do mercado vai impor por uma certa turbulência aqui nessa lateralização boa parte dessas altcoins de altíssima octanagem podem explodir e vão explodir então pessoal muita calma nessa hora é esse padrão recorrente de venda dos fins de semana pode algum em algum momento não se repetir olhem que as duas linhas da nuvem de um estímulo na projeção a superior e inferior estão agressivamente apontadas para cima dando a entender que vão criar uma bela nebulosidade esverdeada com espessura que lá na frente vai se transformar um poderoso suporte tá bom daqui a pouco eu volto para analisar a a da cardano e xrp quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço resulta de ali